A CIDADE NO BRASIL 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 PRAJoe A CIDADE NO BRASIL Look at this The fragments are lodged deep within your cerebral cortex we couldn't give you an MRI the metal you see but even if we were to extract it you would most likely suffer a brain hemorrhage Mental e physical impairment Are unavoidable However Your current status Is not life threatening One more thing This x-ray Is of your upper body You better look now Best to understand Your situation Sooner than later I know it's difficult But please look down It's best to see With your own eyes Be brave Try to calm down Calm down Please Calm down It's gonna be okay Yes, yes Calm down Yes 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 It's true There are those Who wish you would never Woken up You should be dead But you're not The wheels are in motion Your enemies are everywhere We must alter your appearance Immediately Otherwise I fear You won't leave this place alive It's a wide open world So there's something We need to take care of Very good Now let's remove these bandages Your face Your face has healed nicely To tell you the truth These bandages were more for your protection To hide you from those who want you dead As of today As of today Your name is Ahab Forget everything Your name Your past This is you As you've lived As you've lived until this day Tomorrow It becomes Phantom Back Back Start Estou... Não ainda. A patient in an expat saw my face. Of course. Consider it done. Não. 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 É algo como um diagoxin para você voltar para o jogo. Vamos! Deixe-me sair daqui, movê-lo! Let's take the stairs. This way. This isn't going to work. We better take the elevator. What the hell is that? Something's coming. What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? You could do this. What the hell is that? Good. Let's hurry. What the hell is that? Hold up. Let's fix this. What the hell is that? It's always good to try and measure injuries while hiding from the enemy. Over there. Let's go. This way, hurry. Keep your head down. Let's go. 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 Oh, 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 oh. Help me. Fui, please. Fui, please. Fui, please. Fui, please. Fui. 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 Here. Over here. Time to walk. Press the stance monster stand up. Don't get caught in those searchlights. Now! 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 Move! Go! Move! Come this way! Hurry! Get in. It's ugly down here. Turn back. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou bem? Não me lembro de nada. Estou nos escutando. O que está acontecendo lá? Tudo bem. Vamos estar bem. Não vejo o que está acontecendo. Você ouve isso? O que está acontecendo lá? Estou bem perto. Ei! Não consigo ver o que está acontecendo. O que está acontecendo lá? Ninguém conhece? Você ouve eles vindo? Não vejo eles. Não vejo eles. Vamos, vamos! Não! 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 Não, não. não, não, não. Vámonos! 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 Político. No! No! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o Vila-lo, o Vila-lo Calais. O Vila-lo, eles derrotaram a guerra e evacuaram um tempo atrás. Da vez disso, eles se tornaram uma base para a 40ª Sônia. A pouca dívida, Miller foi levado lá, em volta ao Dêvon-Déhar. Você pode pegar a peça lá. É a luta. Coloque uma marca na rua, para que não tenha esquecido de onde está. Marque ligado! Agora você não precisa de se preocupar de se sai por no caminho. Não tem mais em que ele fique. Eu lhe dou três dias, Topps. Se nós falamos, e ele morre, nós perdemos nossa chance de revenção. Mas nós precisamos mais inteligência. Se você só vai para o Doan Dehar, você vai colocar suas vidas em risco. Vê o que você pode achar primeiro. Os soviets têm outros postos, não apenas os que você viu. Afganistão é um lugar grande. Um lugar grande. Eu espero que você se tornou bem conhecido com esses binoculares quando você planeja o seu próximo passo. Como e onde você faz isso, é o que você faz. De aqui para fora, você é próprio. Você é uma legenda nos olhos daqueles que vivem na batalha. É por isso que você precisa lidar com essa missão. Mas os nove anos atrás de você, e o retorno é um grande boss. É o que o Koss quer. Eu vou enviar mais informações na radio. Fiquei firme. Não um dos guardas de milhares sobreviveu. Mas eles eram bons. Mas tudo que encontramos na escenação são os corpos... e esses. Você vai se esquecer. E você é a única esperança de voltar. Agora vai! E deixe a legenda voltar para a vida. Tchau!